Oi, meninas! Tudo bem? Olha quem tá aqui comigo, a Melzinha. Dá oi, Melzinha! Oi! Então, nós viemos gravar aqui pra vocês o meu primeiro sorteio do canal de 200 inscritos. Gente, tô muito feliz. Obrigada a todos vocês que dedicam um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua vida, pra estar me assistindo, acompanhando os vídeos, desafios, os meus artesanatos e tudo mais. Enfim, vamos ao que interessa. Gente, hoje eu quero estar muito, 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 muito feliz de estar aqui pra sortear, pra divulgar pra vocês o que vai ter nesse kit que eu prometi. Lembra que eu prometi que era um kit? É um kit, não é uma peça só. Pro sorteio serve pra bebê reborn, serve pra bebês Adoradol, Baby Alive e outras bebezinhas também. Serve também até pra bebê de verdade, sabia, gente? Ah, tô muito feliz. É um kit simples, mas tem peças confeccionadas por mim e tem outras peças também. Bom, gente, chega de segredo, chega de ansiedade. Vou mostrar pra vocês. Vamos ler pra eles primeiro as regrinhas? Primeiro eu vou ler as regrinhas. Vou deixar vocês curiosos mais um pouquinho. Tá? Deixa eu pegar aqui o caderno. Eu já anotei tudo, tá? Primeiro, gente, o sorteio inicia hoje, quarta-feira. Dia 17 de fevereiro. E termina dia 19 de março. O dia que eu vou realizar o sorteio é dia 19 de março, ok? O frete é grátis. Pra todo o Brasil. Frete grátis, entendeu? Vocês não vão gastar com frete. Vem aqui, meuzinho. Deixa eu ajeitar a meuzinho aqui, gente. Vamos lá. As regras para participar do sorteio. Presta atenção. Primeiro, você tem que ser inscrito aqui no meu canal, tá? Segundo, você tem que deixar um curtido desse vídeo, deixar um like ali no vídeo, tá? Terceira regra. Você tem que compartilhar esse vídeo ou no seu Facebook ou no Google+. Certo? E marcar também duas amigas, ok? Terceira regrinha. Deixar escrito aqui nos comentários. Quero participar. Sua cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Quero participar, sou de São Paulo, meu e-mail é tal e divulguei no Facebook. Entenderam? Vou explicar melhor. Deixar a frase, a frase, quero participar. Deixar a cidade que você é, seu e-mail e o local que você divulgou. Ou no Facebook ou no Google+. Ok? Vocês querem ver o que eu vou sortear? Vem comigo! Bom, menina, eu já estou aqui aqui agora. Agora vocês não vão me ver, tá bom? Gente, o que é isso? Ah! O que é isso? É todos os prêmios que vocês vão ganhar nesse sorteio, primeiro sorteio do canal, gente. Vamos lá? Vou mostrar um por um pra vocês. Eu deixei assim arrumadinho, mas vou mostrar um por um, tá bom? Então, vamos lá então. Este lenço umedecido da Pampers com 64 unidades. Pôndo aqui do lado. Este babador lindo da Bambini. Este talco da Baby Pop. Acho que dá pra vocês verem, né? Gente, olha isso. Este sabonete com saboneteira da Mamãe e Bebê. É isso mesmo. É uma das peças do kit. Aham! Esta linda fralda de boca feita por mim, gente. Olha. Acho que dá pra vocês verem se está desfocado. Espera aí. Isso. Aqui, ó. Esta linda fralda de boca. Feita por mim. Ok? Ok, ó. Este travesseiro com a fronha pintada feita por mim. E por último, tirar tudo de cima aqui. Colocar as coisas de lado. Esta manta. Como eu prometi. A manta feita por mim. Ok? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui na manta. Pronto. Vamos fazer assim, então. Total são quantas peças? Vamos contar comigo? A manta, uma peça. O travesseiro com a fronha, duas peças. Sabonete, três peças. Quatro. Cinco. Seis. Estou aqui do lado. E sete. Ao todo, sete peças vai no kit que eu vou dar de presente pra vocês no primeiro sorteio do meu canal. Uhul! Gente, convido a todos a participar. Chame seus amigos. Divulguem nas redes sociais. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. No Face, no Google+. Em todas as suas redes sociais, ok? Lembrando que todas as regras vão estar embaixo na descrição do vídeo. Ok? Mas lembrando pra vocês. Quais são as regrinhas? Primeiro, ser inscrita no meu canal. Segundo, deixar o seu like nesse vídeo aqui. Terceiro, compartilhar o vídeo no seu Facebook ou no Google+, marcando duas amigas suas. Quarto, colocar aqui nos comentários desse vídeo aqui, gente. Só nesse vídeo. Quero participar. Divulguei no Face ou no Google+. Sou de tal cidade e o meu e-mail é essas quatro coisas, entendeu? Gente, boa sorte a todos. O sorteio começa hoje, dia 17 de fevereiro e termina dia 19 de março, em um sábado. Ok? Então, um grande beijo pra vocês. Boa sorte a todos. Fiquem com Deus. Gente, não se esqueça. Se inscreva no meu canal. Deixe seu like. Obrigada a todos por curtir e participar deste sorteio. E obrigado também a todos por sempre estar presente aqui no canal, assistindo, deixando seu like, seu comentário. Amo todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Gente, eu vou pegar a melzinha pra dar um tchau pra vocês. Já volto. Estou de volta com a melzinha. Mais uma vez, obrigada. Um grande beijo meu e da melzinha. Espero todos vocês no sorteio. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Gente, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.